O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Agora você confere ao vivo as novidades da Universidade Federal do Paraná. Siga com a gente. A Universidade Federal do Paraná assinou ontem um novo acordo de cooperação com a IUNUS, Negócios Sociais, formalizando uma parceria que já tem três anos de sucesso. A solenidade aconteceu no gabinete do reitor e contou com a presença de representantes do SEBRAE e demais autoridades que atuam no empreendedorismo paranaense, além de professores e alunos da Universidade Federal do Paraná. A rede IUNUS de universidades nasceu para apoiar o ensino e capacitação de empreendedores dentro das universidades brasileiras. A UFPR é a primeira federal a participar da rede. O objetivo da IUNUS ao criar essa rede de universidades é não só gerar conteúdo dentro das universidades sobre negócios sociais, porque já tem inúmeros projetos de impacto social, mas essa informação não está consolidada e não está disponibilizada, assim como a troca de informações, a troca de conhecimentos. O conceito dessas iniciativas é exatamente disseminar o tema dentro da instituição, estimular novas iniciativas e isso faz com que a gente esteja se voltando para a perspectiva para os próximos meses de criação e estruturação de uma pré-incubadora e incubadora de empreendimentos sociais. A assinatura do acordo de cooperação formaliza a parceria que já começou em 2013. Até agora, ela possibilitou a produção de um e-book, a criação de um curso de extensão para professores sobre empreendedorismo e negócios sociais e uma disciplina para os alunos de economia sobre o tema. Criar estímulos e possibilidades para os alunos, os estudantes da universidade desenvolvam a sua ação empreendedora e sejam estimulados a criarem negócios sociais marca a possibilidade de novos projetos, novas iniciativas em conjunto e marca também a entrada da nossa universidade na rede IUNUS de universidades. Nastácia se formou em economia pela UFPR e sempre se questionava sobre o lucro pelo lucro. Foi fazendo uma pós-graduação no exterior que conheceu o conceito de empreendimentos sociais. Quando eu estava estudando fora, eu fiquei sabendo num congresso dentro da Universidade de Oxford que existia esse termo de empreendedorismo social. E para mim foi onde os meus conhecimentos de economia podiam se encaixar para construir um mundo melhor e que fosse mais desenvolvido e que não focasse tanto na acumulação de riqueza para fins de apropriação de lucro. A IUNUS funciona como um negócio social, onde qualquer lucro é revertido em maximização do impacto social. O foco é na resolução de problemas. Para o reitor, a parceria é uma forma de trazer o conceito para dentro da universidade. Nós vamos realmente colocar diversos programas em andamento. Treinamentos, seminários, workshops, ações diretas com a sociedade, com comunidades que estão precisando de alguma intervenção social e, sobretudo, disseminar essa mensagem para os nossos estudantes. O Zoológico Municipal de Curitiba, em parceria com o Colégio Brasileiro de Anestesiologia Veterinária e a Universidade Federal do Paraná, realiza nesse fim de semana o Congresso Brasileiro sobre o tema. Ele será no Salão de Atos do Parque Barigui. A expectativa dos organizadores é reunir mais de 600 médicos veterinários de todo o país. A intenção é incentivar e divulgar pesquisas sobre condutas que proporcionam o bem-estar animal. A doação de medula óssea é importante e muitas pessoas estão na fila à espera de um doador compatível. Integrantes da empresa Júnior de Engenharia de Produção, a Engepro, organizaram a campanha Pró-Medula, que incentiva os acadêmicos a se cadastrarem como possíveis doadores. Nos dias 10 e 11 de novembro, acadêmicos de Engenharia de Produção, membros da empresa Júnior do curso, realizam a campanha Pró-Medula, que busca atrair novos doadores de medula óssea entre os estudantes da UFPR. Um em cada 100 mil doadores de medula é compatível. Portanto, cada doador que comparece aumenta as possibilidades de salvar uma pessoa. O projeto surgiu em 2015 e já soma cerca de 100 pessoas cadastradas. Foi no programa Treini, que quando as pessoas entram na empresa Júnior, eles passam, tinham que desenvolver um projeto. E aí um grupo de pessoas teve essa ideia e um dos projetos saiu para o Medula. Daí a intenção desse projeto era despertar o interesse para que as pessoas pudessem se cadastrar, para que pudesse aumentar o número de pessoas no banco de dados para serem doadores de medula óssea. A importância da doação de sangue e do cadastro para a doação de medula óssea é enorme. Atitudes que podem salvar a vida de muita gente. Quem participa e ajuda não se arrepende. Sempre tem muitas pessoas precisando. A questão da medula óssea é muito difícil uma pessoa que está precisando encontrar um doador compatível. Então é uma coisa que pode salvar a vida de alguém. Então é isso que me move, que eu tento sempre incentivar as outras pessoas. Os alunos e a comunidade acadêmica também podem incentivar amigos e familiares a participar da ação. A imagem que o Promedula sempre tenta levar é que a pessoa, que ela possa ser herói. Dá o impacto que ela possa causar na vida de uma pessoa. Então a gente sempre, tanto que o evento da página do Facebook é dia de ser herói. Então a importância de você mostrar que a pessoa, que ela tem o potencial de ajudar sim e ter um papel importante numa vida de uma outra pessoa. Da pessoa poder acordar por causa de um gesto de solidariedade que ela fez. O fim de semana chega com chuva e pouco sol. Hoje nas regiões oeste e sudoeste do estado pode chover forte e com granizo. A máxima nesta sexta-feira é de 23 graus em Matinhos e em Pontal do Paraná. Mesmo com o tempo nublado, a temperatura segue alta. No sábado a máxima é de 30 graus em Toledo, com mínima de 20 em Palotina. No domingo a máxima é de 27 graus em Jandaia do Sul e mínima de 13 em Curitiba. Hoje é o último dia para a matrícula das crianças que já estão inscritas no cadastramento escolar para ingressar na rede municipal de ensino em 2017. Segundo a Secretaria Municipal da Educação, a distribuição das vagas foi feita segundo o endereço de cada estudante. Quem ainda não fez o cadastramento das crianças entre 4 e 5 anos deve fazer a solicitação de vagas nas unidades escolares a partir do dia 1º de dezembro. Para mais informações, acesse o site www.cidadedoconhecimento.org.br Alunos do curso técnico de petróleo e gás da UFPR foram selecionados para participar da 22ª competição internacional para ciência, matemática, habilidades mentais e eletrônica, conhecido como Quanta 2016, na cidade de Lucknow, na Índia. Eu estou aqui com o Matheus Pessato Silva, um dos alunos selecionados, e o professor Adriano Rodrigues de Moraes, que vai acompanhar os alunos nessa viagem. Sejam muito bem-vindos aqui na UFPR TV. Olá, obrigado. Professor, qual é a importância desse evento internacional? Ele, primeiramente, dá destaque aos alunos perante a comunidade, mostra um trabalho que vem sendo realizado durante anos, com várias turmas já formadas, e, segundo, que incentiva nossos alunos a participarem de mais eventos como esse, competições, onde, a partir do momento que eles foram selecionados para essa, eles já se inscreveram em mais outros dois. Então, isso tem movimentado muito os alunos para buscar novos desafios. E como que vai funcionar a competição? A competição acontece com provas, algumas teóricas e algumas práticas. Prova teórica, nós temos um quiz de matemática, um quiz de ciências, um debate sobre um tema científico, que já foi sorteado, uma prova de habilidades mentais, e as outras duas são provas práticas, onde os alunos devem apresentar um barquinho, que deve atravessar uma piscina no menor tempo possível, e um robô que deve atravessar uma pista com obstáculos também no menor tempo possível. Bacana. E, Matheus, como é que foi esse caminho até ser selecionado? O que tudo você teve que estudar? Eu estou no primeiro ano do curso, então, eu vim do nono ano, entrei no começo do ano no curso, e desde o primeiro ano, eu não consigo descrever o quanto eu aprendi desde o começo. E tudo o que eu aprendi mais em outras escolas e tudo mais, foi aplicado na prova junto com meus colegas que estão indo para a Índia e mais alguns que não estão indo, porque teve que ser selecionado alguns que vão, mas o mérito não é só de aqueles que estão indo. Então, a preparação foi constante, e a gente ainda está se preparando. E o que o ambiente da universidade te proporciona para te ajudar nesse momento? Como é que é estudar na UFR? É incrível, não tem estrutura igual, né? É biblioteca, você tem professores incríveis, você tem pessoas estudando com você que querem ir para frente, te ajudam, te levam junto. Então, é incrível. Professor, e o curso de Petróleo e Gás está tendo notas fantásticas no Exame Nacional do Ensino Médio há muito tempo já, né? Como é que funciona essa parceria? Exatamente. Desde a primeira turma, já no setor de Educação Profissional e Tecnológica, a primeira turma formada já teve primeiro lugar no Enem do Paraná e ficou entre segundo lugar geral e primeiro lugar das escolas públicas. Foi uma surpresa para a gente, uma vez que nós não preparamos nossos alunos para isso, o nosso objetivo é ensiná-los. E a partir daí, todo ano nós temos ficado entre os primeiros, sendo que esse ano nós ficamos em primeiro das escolas públicas e estamos décima escola pública do país. Então, são resultados surpreendentes, além de que nos vestibulares e todos os nossos alunos que se formam acabam entrando numa universidade. A grande maioria em curso de engenharia na Universidade Federal do Paraná ou na UTF-PR, que são cursos extremamente competitivos, né? Então, nós temos tido resultados brilhantes, apesar de não prepararmos, termos aquela preparação clássica para prestar um vestibular. Não, o nosso objetivo é ensiná-los. E a partir daí, os resultados aparecem. É, lembrando que o curso de Petróleo e Gás faz parte do Ensino Médio, né? Ele é acoplado. Exatamente, ele é o único curso de Ensino Médio da Universidade Federal. Ele é integrado ao Ensino Médio, então o aluno cursa as duas coisas ao mesmo tempo, né? Tudo é pensado de uma forma acoplada. As disciplinas são acopladas para que não fique dispersa o conhecimento entre uma área e outra, né? Ok, muito obrigada por estarem aqui. Parabéns pela seleção e boa sorte nessa viagem. Ok, obrigado. Ontem, os pesquisadores da UFPR, Eneida Deserré Salgado e Emerson Gabardo, lançaram o livro Direito, Mercantilização e Justiça, apresentando o trabalho de dois anos de pesquisa sobre o direito público e teorias da justiça. Um outro destaque para a nossa agenda cultural desse final de semana é o lançamento do livro Sangue na Guelpa, do professor do Departamento de Linguística, Letras Clássicas e Vernáculas, Marcelo Sandman, que acontece nesse sábado. Marcelo Sandman dá aulas de literatura na UFPR. Além de Sangue na Guelpa, o autor possui outros quatro títulos. O lançamento do novo livro acontece no sábado, às quatro e meia da tarde, na Livraria Arte Letra. O Museu de Arte Contemporânea abriu ontem a exposição Ícaro e o Labirinto, dos artistas André Serafim, Beni Moura e Marcel Fernandes. As instalações seguem até março do ano que vem e a entrada é gratuita. Ao longo de todo o final de semana, acontece ainda o Fórum Ibero-Americano de Crítica de Teatro. A programação conta com várias mesas temáticas. O fórum será na Caixa Cultural e é aberto ao público. A programação completa você confere no www.idiomasforum.wordpress.com O Memorial de Curitiba recebe, a partir de sábado, a exposição Ubuntu Eu Sou Nosso, que aborda a temática da religiosidade de matriz africana, tema central das reflexões sobre a consciência negra. A exposição dos 18 artistas permanece até o dia 23 de novembro e tem entrada gratuita. No último sábado, o Teatro da Reitoria recebeu o recital O Mundo é um Palco, 400 Anos de Shakespeare, uma produção do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas da UFPR em parceria com a cultura inglesa. A apresentação teve a participação de grandes atores brasileiros, que fizeram leituras de passagem das obras de Shakespeare, acompanhado de música e boa energia. O evento faz parte do projeto de extensão Shakespeare Brasil Digital, que é coordenado pela professora Liana de Camargo Leão, e emocionou todos os presentes. Foi uma noite que a gente trouxe poesia, trouxe sonhos, trouxe mágica para o coração de cada um de nós. Tenho certeza que vamos sair mais leves, mais animados, mais entusiasmados, e olhando com mais otimismo para o futuro. Com direção de Walter Lima Torres e Lucy Collin, os dois professores da UFPR, a leitura dramática foi realizada também em apoio à campanha Anjos pela Vida, projeto do Hospital de Clínicas e da Associação Amigos do HC. Para nós, uma alegria ser esse um dos encerramentos da nossa gestão de oito anos, e ser também em prol da Associação de Amigos do HC, da nossa campanha Anjos pela Vida. Fica por aqui mais um FPR Notícias. Para ver mais conteúdos da nossa TV, é só acessar o nosso site e as nossas redes sociais. Agora você fica com um trecho da leitura dramática que comemora os 400 anos de Shakespeare. Bom fim de semana e até segunda-feira. Tchau! O rei, senhor, por que deixaste a sala? Ele chamou por mim. Então não sabes? Eu não vou levar avante esse negócio. Ele acabou de me honrar. Eu conquistei o ouro e o respeito dessa gente. Eu devo agora ostentá-lo em seu brilho e não descartá-lo. Estava bêbada a ambição que vestias? E dormiu? E acorda para olhar pálida e verde para o que livre pensara? Doravante, eu julgo assim o seu amor. Tens tanto medo de seres com teus atos e coragem, igual aos teus desejos? Queres ter o que julgas da vida ou ornamento, ou viveres como um covarde aos próprios olhos, deixando o quero curvar-se ao não-ouso? Paz, eu peço. Eu ouso tudo o que convenha a um homem. Quem ousa mais não é. Que monstro! Então levou-te a sugerir em tal empresa. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto